Existe uma riqueza grande de detalhes Quando a gente lidar com um, dois, três De compra ou de vendas Coisas que geralmente eu deixo passar ali Para que vocês não fiquem muito complexos Por exemplo, como o Eden ou Eden do trader Então há um conteúdo que Vai implementar hoje para vocês Quando a gente faz ali O nosso backtest A gente também deixa de fora A questão de inside bars Eu nunca falei para vocês essa questão Como utilizar isso E hoje eu pretendo abordar isso Por exemplo, os tops ou saídas Com amplitude do candle Então eu sempre ignoro algumas coisas para não ficar muito complexo E tento tratar de forma mais aberta Mais simples Nas lives abertas Só que Para os membros, esse é o momento de aprender Coisas mais avançadas Então É a hora que a gente vai tratar Sobre esses assuntos Aqui a gente tem Três tipos de um, dois, três De venda A gente vai ter aqui Teremos Uma mínima Quer dizer, uma máxima No caso, venda é máxima Uma máxima mais alta Seguida Seguida De uma máxima mais baixa Nesse outro Também temos uma máxima Seguida de uma máxima mais baixa Seguida de uma máxima mais alta E nesse outro Também temos uma máxima A máxima mais alta Seguida de uma máxima mais baixa Basicamente Nenhum É diferente do outro No sentido de um, dois, três Mas dentro desse um, dois, três Existe sempre um melhor de se operar E outros não tão bons Que a gente vai encontrar dentro dos gráficos E esse 1, 2, 3 Ele pode ser para compra ou para venda Nesse caso, por já abordar tantas vezes 1, 2, 3 de compra Hoje eu decidi abordar 1, 2, 3 de venda E mostrando para vocês A diferença de cada uma dessas formações E a primeira que eu tenho é uma formação com inside bars Caso você não saiba o que é um inside bars Seria basicamente um candle Que ele é engolfado por um outro candle Isso pode ser formando do começo da sua base Ou pode ser formando com um gapzinho Com abertura de gap Mas a ideia é que esse segundo candle Ele seja engolfado pelo primeiro candle E o que seria engolfado? Seria ele consumir a máxima e a mínima Desse candle de uma vez só Então, onde estaria aqui então Esse inside bar? Esse inside bar está aqui A gente tem aqui um candle Onde a sua máxima e a sua mínima Está sendo coberta integralmente Pelo candle 2 Aqui também a gente tem um outro inside bar Onde o nosso candle 3 Aí sim, ele está totalmente dentro Nota que aqui a gente não está totalmente dentro Aqui a gente tem um modelo Onde temos a sua mínima Começando exatamente na mínima do candle anterior Porém, a sua máxima está dentro do outro candle Já nesse modelo Nós temos aqui Tanto a mínima quanto a máxima Sendo comprimida dentro do candle anterior Então, isso aqui é um inside bar também Então, esse é o primeiro aprendizado Que a gente já vai entender sobre os inside bars Para poder tentar decidir Qual o melhor candle Ou qual seria o pior candle nessa situação Mas antes de avançar para os inside bars Entender o direcional Vamos abordar primeiro a parte básica Também temos que passar pela parte básica De 1, 2, 3 de venda Ou 1, 2, 3 de compra No modelo proposto pelo Quant Brasil Deixa eu abrir aqui Estratégias Ferramentas Estratégias Aqui No modelo proposto pelo Quant Brasil 1, 2, 3 de venda Ele pode ser feito Com a sua máxima no seu stop Na verdade Com a sua máxima no segundo candle Pode ser feito o seu stop Com a máxima no terceiro candle Nenhuma novidade para a gente Algo que eu sempre deixo passar É os alvos Os alvos a gente sempre traça Nossos alvos Através do risco retorno É uma técnica que eu utilizo muito Mas saiba que não é a única técnica Que tem para se aplicar Nesses tipos de estratégias Seja de máximas e mínimas Ou 1, 2, 3 de compra Também existe uma estratégia Que seria pela amplitude Desse alvo Eu vou explicar para vocês já já O que seria a estratégia por amplitude Olha o que chegou por aí Chegou o cripto da veia E também chegou aí o Cauê Sejam bem-vindos aí Nessa live de membros Só que são membros A partir do trade iniciante Mas hoje A gente vai Fechamento Sexta-feira Tudo indo Com uma tensão muito grande Então Vamos gerar um conteúdo aí Mas É só para quem está ao vivo Depois que essa live acabar Ela volta a ser de membros Em trade iniciante Para a trade premium Então a gente tem aqui Uma amplitude E a gente também tem Por candles E a gente vai explicar A cada um Mas ela é bem simples O conceito E em vez de a gente Usar hoje O Quant Brasil Para explicar Eu decidi Desenhar Então basicamente A gente tem aqui A barra 1 A nossa barra 2 E a nossa barra 3 E 1, 2, 3 de venda Como é que a gente opera Lembra que 1, 2, 3 de compra Nós operamos Colocando o nosso stop Na mínima anterior E o nosso A nossa entrada No rompimento Do terceiro candle Candle 1, candle 2, candle 3 Então A mesma coisa acontece Com 2, 3 de venda A gente vai ter Um candle 1 Um candle 2 E também Um candle 3 Não um candle 33 E sim um candle 3 Ah, entendi 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 Vai ficar assim então Não posso exprimir muito não E aí Como é que a gente se posiciona Existem duas técnicas Para se posicionar A entrada é sempre a mesma A entrada É no rompimento Do terceiro candle Se é um candle de alta Se você está visando Fazer 1, 2, 3 de compra Então é no rompimento Da máxima do terceiro candle E se é 1, 2, 3 de venda Seria um rompimento Na mínima do terceiro candle Então a posição Do nosso 1, 2, 3 de venda Tem que estar a mínima Desse terceiro candle Aqui seria a nossa entrada Representada por 1, verde Nota que essa mínima Eu não coloquei pavis Um olhar mais atento Poderia ver Que os candles estão retos Então quer dizer Que eu tenho que entrar Sempre em candle reto Não Você pode entrar também Na mínima Se fosse um pavio Então seria algo Mais ou menos assim Você entraria aqui Mesma coisa com relação ao stop Com relação ao stop Se você tivesse uma situação Seria a mesma coisa Seria aqui um pavio Fechado Por esse candle Então você posicionaria assim Agora a saída O seu stop Você pode colocar aqui No segundo candle Você pode colocar No terceiro candle E você pode colocar Na amplitude De todo o movimento Que eu já vou explicar Para vocês já já Mas dentro desses Três modelos Existe sempre um Que é o melhor modelo Por alguns motivos E suponhamos que Nós tivéssemos optado Por uma saída No terceiro No segundo candle Do nosso stop Vamos pegar esse cara aqui Vamos dizer que se você tivesse optado Por fazer Uma saída Aqui Nesse terceiro candle O melhor modelo Que a gente teria Para operar Nesse 1, 2, 3 De compra Ou de venda Seria com inside bars Por que Bubafi Seria melhor Com inside bars Esse aqui É um inside bar Mas esse daqui É melhor que esse Esse daqui É melhor que esse Porque um desses dois Era melhor que o outro Relacionamento de risco e retorno Né galera A gente sempre fala muito Sobre risco e retorno E é algo que realmente Tem que fazer parte Da vida de um trader Deixa eu pegar uma das setas aqui Então quando você aplica Uma entrada Aqui Vindo com a sua direção Para baixo Pegando esse 1, 2, 3 De venda Nota que o seu stop Ele é muito menor Você fica com um stop muito menor E com algo Com um relacionamento de risco Muito maior Uma vez que Você tem muito mais Ainda percurso Dentro desse movimento Para baixo E menos percurso Para cima Então seu stop Se torna menor Seus alvos Se tornam maiores Diferente desse movimento Aqui que você teria Um stop ainda maior E uns alvos Menores Uma vez que O movimento do candle Está bem na formação Do candle anterior E o início Aqui do candle anterior Esses dois Estão muito coladinhos Então O alvo nunca vai ser Um alvo maior Do que um Que está Trabalhando com Nesse cenário aqui Que é um sidebar Engolfando O terceiro candle Então Dentro desses 3 cenários O melhor seria esse Certamente o pior seria esse Por que o pior seria esse? Porque a minha entrada Teria que ser algo aqui Para o meu stop Que teria que ser algo aqui E nesse cenário aqui Nota que a gente tem um spread Muito grande É uma diferença muito grande De um para o outro Então certamente Meu stop Ele seria um stop Muito maior Uma vez que eu tenho Um stop muito maior Eu corro riscos De não Não tomar esse stop Certamente Eu vou estar dentro Da operação Por muito mais tempo Porém Eu acabo diminuindo Certamente Meu lucro Com esse stop Tão grande assim Se por acaso Eu pegar alguns alvos Nota que essa barra Já está muito Maior do que as outras Está bem direcionada A probabilidade De fazer uma barra Com uma direção Menor do que essa É muito grande Então vai demorar muito Para chegar nos alvos Pode ser que eu nem chegue Nesses alvos Uma vez que essa barra Já andou muita coisa Já fez um movimento Muito maior Do que essa outra barra Aqui do inside bars Então por esse motivo Aqui analisando Esses três cenários Aqui Isso serve para Um, dois, três De compra Um, dois, três De venda Eu identifico que Um inside bars Quando você tem a barra Cobrindo completamente Já também com um gap Com um gap De movimentação É o melhor local Que a gente pode pegar Procurar por um, dois, três De venda ou de compra Por conta do meu Gerenciamento de risco Relação de risco Retorno é bem melhor Aqui a gente teria Grandes lucros Mas certamente Essa barra aqui Já andou demais E qual é a probabilidade De ela continuar Andando para baixo Sabe Quanto mais ela vai andar Outra barra muito forte Direcional Ou vai andar Uma barrinha menor Então essa é uma questão Que vale a pena A gente estar atento Com relação De qual inside bars Eu devo operar Outra coisa É que isso aqui Você não vai operar Em qualquer parte Do gráfico Tem que ter Um contexto E um específico Para que essa movimentação Seja bem interessante E gere bons resultados A gente vai entender Esse conceito já já Mas a gente já entendeu Já conseguimos entender Onde posicionar A nossa entrada Qual desses três É o que daria Mais probabilidade De lucro E com certeza Mais assertividade Certamente é o que Pouco andou E que ainda tem Muito caminho para andar Mas a gente precisa Entender também Que a gente não só tem Stop no primeiro No terceiro candle E também não só tem Stop no segundo candle A gente também tem Um outro modelo de stop Que é justamente aqui Falado por uma amplitude Quer dizer Stop não Alvos É passado também Como uma amplitude Amplitude de toda Essa movimentação A gente sabe Que a gente pode fazer Esses stops Acima do primeiro Do segundo Do terceiro candle Mas a gente também Pode fazer Alvos e amplitudes Eu posso projetar A amplitude Dessa movimentação Aqui inteira Por exemplo Aqui tem uma base Desse candle Aqui tem uma base Desse candle São os candles maiores Desse movimento De um, dois, três E eu posso projetar Meu alvo justamente Também nessa amplitude Desses dois Ou três candles Mas dependendo De qual seja Eu tenho que pegar Sempre os maiores Se o maior Não fosse esse E sim fosse esse Então eu projetaria A minha amplitude Da mínima Para a máxima Do candle mais alto E aí a gente Estaria fazendo Um stop Ou alvos Por amplitude Nesse caso Eu tenho um stop No terceiro candle Nesse caso Eu tenho um stop Por segundo candle E nesse caso Aqui eu teria Um stop Por amplitude Desses três candles Então meu stop Não seria Nesse segundo candle Meu stop Seria Aqui em cima E certamente Se eu tenho um stop Por amplitude É uma amplitude Desse movimento Aqui Eu posso também Colocar alvos Por amplitude Então seria Daqui Do nosso stop Para a nossa entrada Então meu alvo Seria aqui embaixo Então nesse conceito Se a gente volta Para cá E tenta rodar Um backtest Você vai ter Todas essas Configurações aqui Você vai ter aqui Um inside bars Que é justamente Esse candle Que está sendo engolfado Pelo anterior Você também teria O idem do trade Que eu já vou falar Sobre o que seria O idem Ou eden do trade Também é muito comum A gente usar isso Mas o que a gente Está fazendo aqui Nesse cenário aqui Em termos de amplitude A gente aplica aqui Então como seria o alvo O alvo seria Por risco fixo Ou seja Seria por Uma vez e meio O risco retorno Duas vezes e meio O risco retorno Três vezes O risco retorno Ou o nosso stop Seria algo definido Como Uma amplitude Ou seja A soma Desses três candles Eu vejo A mínima E a máxima Dentro desses três candles E projeto Meus alvos para lá Isso também Pode ser aplicado Com stop Seja para alvos Ou com stop Nesse modelo aqui Ele aplica apenas Para alvos Mas para stop Você pode selecionar O segundo candle Ou terceiro candle Lembrando que O terceiro candle Para mim Não é um dos melhores Cenários É um bom Aplicar com relação De risco retorno Muito bom Porque você teria Aqui um stop curtíssimo Uma vez que a sua entrada É nessa área aqui E a sua saída De stop É nessa área aqui Então Nota que é um stop Muito curto Mas ele acaba Sempre sendo Um mais visitado Então por esse motivo Eu prefiro colocar Stops No terceiro candle Ou no segundo candle Na verdade Com alvos de entrada No terceiro candle E aí eu projeto Isso aqui para baixo É assim que eu costumo Fazer Minha movimentação Por amplitude Também é muito interessante E aí você vai ter Backtest Que dá para rodar isso Se a gente roda Um backtest Aqui com essa estratégia Eu só vou tirar O item do trading Vou deixar apenas O inside bars Que é o que a gente Viu até agora Nesse momento E aí a gente roda O teste 60 minutos 1, 2, 3 de venda No BTC Teria feito um resultado Bem enchilento Sem sidebar Como seria Esse movimento Mais enchilento ainda Nota o quanto foi De prejuízo Operar Apenas Com esses critérios Ou seja Trabalhar com a máxima Do segundo candle Um alvo Sobre amplitude Sem o item E sem o inside bars Nossa assertividade É muito Muito baixa Nosso prejuízo É muito grande Nosso Drone down Nem se fala Teriam feito 224 operações E só 4,4% De lucro Porque a maior parte Do tempo A gente passou Brigando contra O preço Quando a gente Acrescenta O item E o inside bars Automaticamente O alvo Com amplitude Já melhora um pouco A gente Deixa de operar Em momentos Extremamente ruins Para começar A operar Em momentos Que estão Extremamente favoráveis Em direção A tendência Nosso Drone down Diminui Nosso resultado Aumenta Quantidade De operações Também diminui Que eu não estou Entrando em todas As operações E sim em operações Muito específicas E se a gente Coloca ali um risco Fixo Aí a gente pode Movimentar O que seria o risco Fixo Seria justamente Quais os alvos Que a gente vai pegar Com relação ao risco Retorno Lembrando mais uma vez Que eu calculo O meu risco Retorno Do meu stop Para a minha entrada Projeto Uma vez e meio Ou 100% Uma vez o risco Retorno Uma vez e meio O risco Retorno E Duas vezes e meio O risco Retorno E aí você projeta Seus alvos Nessa direção Aqui no backtest Também dá para fazer o mesmo Eu posso colocar aqui Uma vez o risco Retorno E ele vai me dar um resultado De 9% Uma vez e meio O risco Retorno Ou seja Só vou sair Quando alcançar Uma vez Mais meia Então eu já subo Isso para 18% Meu resultado É bem melhor Ou duas vezes O risco Retorno E aí eu já tenho Um resultado Um pouco menor Mas Enfim A ideia é que você Faça teste nos ativos E escolha qual o melhor cenário Qual o melhor cenário Que a gente pode fazer Operando Seria em 60 minutos Seria em uma hora Quer dizer Uma hora e 60 minutos Seria em um dia Seria no semanal Então a ideia é que a gente Rode backtest E veja como o melhor Estratégia se comporta Nesse ativo Nessas condições Nessa faixa de tempo Nessa faixa de tempo A gente estava em tendência De alta Ou tendência de baixa A gente está falando 2022 Até 2022 De novembro Ou seja Um período pequeno De aproximadamente Cinco meses De percurso ali É o tempo que a gente Está rodando esse backtest Então toda essa estratégia Tem que ser baseada Em algum contexto Só que eu preciso Apresentar para vocês Esse contexto Do item do trader Por que isso aqui É tão importante E será que a gente Já não usa Essa questão Do item do trader Dentro das nossas operações Em outros setups quantitativos Será que a gente Já não usa E não sabe Apenas é uma palavrinha Muito diferenciada Agora por um momento Mas será que já não faz Parte da nossa vida Isso aqui Porque o resultado É inegável Que melhora muito Quando a gente Aplica o item do trader E quando a gente Tira o item do trader Olha só Sem o item do trader Nós teríamos prejuízo Nesse percurso aqui De 60 minutos Aplicando com o item do trader Nosso resultado Já é bem diferente A gente tem 14% Então que mágica é essa Que aplicando Essa estratégia De item do trader A gente melhora Significativamente Nossa relação de risco Etono E consequentemente Nossos acertos Em qualquer estratégia Quantitativa Etono Etono